Existem milhões de atletas, só vai ter benefício aquele que chega lá e ganha uma medalha. Todos os outros que sabem lá Deus como, conseguem gerenciar a sua vida, a sua vida financeira, ainda treinar e competir alguma coisa, não vão se beneficiar disso. Chilula edita a medida provisória que isenta imposto de renda de premiações de medalhistas olímpicos. E eu quero conversar com você sobre esta isenção de imposto de renda dos atletas olímpicos, trazer um pouco aí das coisas que eu acabei vendo na internet de repercussão. Se você não está em Nárnia, você viu a grande discussão que nasceu em volta da premiação e especificamente em volta dos impostos que são cobrados na premiação dos atletas. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação e aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado completo porque aqui eu trago estudos de caso completo para você se aprofundar e sair da superfície e aprender o mercado e economia para valer. Então se você é novo ou nova nesse canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo, beleza? O que eu quero propor para você nesse nosso vídeo, até pegando uma analogia de esporte, é tentar entender um pouco do grande barulho que teve e que está tendo ainda nas redes sociais sobre esse assunto, meio que colocar a bola no chão. Calma lá, eu não quero saber se você é bolsonarista, se você é lulista, se você gosta do governo, se não gosta, se gosta do Haddad, não é essa a discussão. Mas é entender essa estrutura tributária e aí, claro, eu vou dar a minha opinião e dizer, inclusive, por que eu penso que esta medida provisória que o governo Lula editou, ela não faz sentido do ponto de vista econômico. Eu vou explicar isso para você. Bom, antes, vamos pegar um pouco de contexto. Por que que nasceu essa grande discussão do imposto de renda cobrado sobre a premiação dos atletas? Porque a gente vem numa sequência de dias, principalmente onde as redes sociais fez aí um monte de meme do ministro Haddad, né? Chamando ele de um monte de coisa e agora o contexto seria a taxa olímpica. Porque nós tivemos muita mudança tributária, imposto que antes não existia e agora começou a existir, tivemos reorganização, temos aí a taxa da brusinha aí que pegou todo mundo, eu ia dizer de calça curta, mas talvez pegou todo mundo sem brusa, né? Enfim, por conta desse contexto, veio as Olimpíadas e aí temos atletas que se destacaram em ganhar o prêmio e aí, principalmente políticos, influenciadores de oposição do governo, começaram a levantar a bola de que, olha, essas pessoas vão ser taxadas e de fato elas seriam taxadas pela sua premiação, mas isso não tem nada a ver com o governo Lula, isso não tem sequer a ver com o governo Bolsonaro, isso tem a ver com a nossa lei de imposto de renda, que ela funciona e, aliás, eu até trouxe informações aqui a respeito desta MP, porque essa medida provisória que o presidente Lula editou no dia de hoje, ela altera a lei 7713 de 1988, o que eu quero dizer com isso é que desde 88, nós tivemos as Olimpíadas de 92, de 96 e por aí vai, de 2020, que foi em 21, todos os atletas pagaram imposto de renda sobre as premiações que eles receberam nas Olimpíadas, porque só agora os atletas não vão deixar de pagar, mas aí eu quero trazer uma outra reflexão, olha só, a premiação que um atleta recebe numa Olimpíadas é uma premiação que ele recebe em função do trabalho dele, é o trabalho dele fazer isso, e no Brasil a renda do trabalho ela é tributada, você que está aqui me assistindo, se você ganha mais do que dois salários mínimos, você já paga imposto de renda, um médico que neste exato momento está fazendo uma cirurgia e salvando vida, ele vai pagar imposto de renda, por que que os atletas não vão pagar esse imposto de renda agora, qual que é o sentido disso? Eu vou falar melhor, vou falar mais sobre isso daqui a pouco, sobre a importância dessa projeção dos atletas, e que sim, eu penso que o governo tem de ter uma participação efetiva nisso, mas daqui a pouco, vamos primeiro falar sobre o imposto de renda, veja, o nome do tal do imposto de renda, ele é chamado de imposto de renda e proventos de quaisquer naturezas, todo trabalhador que recebe dinheiro vindo do teu trabalho paga imposto de renda, ponto final. A que espaço a gente chega para dizer o seguinte, não, mas espera Tiago, os atletas não vão pagar o imposto de renda, da renda do trabalho deles, por que eles estão projetando o nome do Brasil para o mundo? Tá, beleza, você tem um ponto. Mas a quão distante a gente fica de daqui a pouco a gente usar o mesmo argumento e dizer assim, não, espera aí, os jogadores de futebol profissional ou as jogadoras de futebol profissional ganharam a Copa do Mundo, é justo que eles não paguem imposto de renda sobre a premiação pela Copa do Mundo? Ou talvez a próxima vez que um clube de futebol brasileiro for disputar o Mundial e ganhar, como fez o Coringão em 2012? A gente dizia, não, espera aí, os jogadores estão projetando o nome do Brasil para o mundo, olha só, vamos isentá-los do imposto de renda à premiação? O quão distante a gente fica disso quando a gente abre esse precedente para não cobrar imposto de renda sobre a renda do trabalhador, que é o atleta. Agora, é exatamente por isso que, considerando que todo trabalhador paga imposto de renda sobre a renda do teu trabalho, é justo que o atleta também pague. Agora, vamos entender a motivação por trás disso. E aí, mais uma vez, esta cobrança de imposto de renda, que seria cobrado, ela não seria cobrada por conta do ministro Haddad, tampouco pelo presidente Lula, porque, como a gente disse, está mudando uma lei de 88. Então, foi cobrado historicamente. E, ok, beleza. Agora, por que é importante a gente pensar nessa projeção de atletas consagrados, como a Rebeca, que virou a queridinha do Brasil? Porque quando você tem uma atleta do tamanho da Rebeca, eu digo de expressão, ela leva o nome do Brasil para o mundo, passamos a chamar a atenção, e mais do que isso, ela passa a se tornar inspiração de jovens, de crianças e adolescentes, muitas dessas crianças que não teriam vontade de fazer um esporte, acabam sendo motivadas, porque vê a Rebeca como uma inspiração, alguém que chegou lá. E, aqui, nós temos uma questão social que é importante da gente olhar, porque uma criança que se envolve com esporte, mais dificilmente ela vai ser assediada por drogas ou coisas dessa natureza. Mas, mais do que isso, se nós temos um mercado consumidor do esporte aqui no Brasil, ou seja, se aqui no Brasil a gente tem mais projeção profissional de esportes para além do futebol, nós desenvolvemos outros mercados, porque empresas começam a olhar e dizer, opa, no mercado da ginástica tem aqui um mercado onde eu posso explorar. Então, a gente atrai mais patrocínio, a gente, com patrocínio, a gente começa a desenvolver novos atletas, e aí a gente começa a desenvolver um outro mercado dentro do esporte, claro, não vai ter a mesma expressão do futebol, mas que com isso consegue gerar emprego, gerar renda e melhorar a vida das pessoas. Então, essa projeção de atletas profissionais como o da Rebeca é extremamente importante, e outros que foram lá, é extremamente importante. E se o governo quer incentivar esses atletas, e a minha opinião é que o governo deve fazer isso, não é dando isenção de imposto de renda, não é tratando eles diferente para dizer assim, você é atleta que com muito sacrifício conseguiu chegar lá nas Olimpíadas e ganhar dinheiro, você não vai pagar imposto. Só que nós temos milhões de outros atletas que se tivessem um incentivo melhor, talvez chegassem mais nas Olimpíadas. Se a gente usar como modelo os Estados Unidos, os Estados Unidos é a maior potência olímpica, por quê? Porque há investimento pesado, no caso dos Estados Unidos, investimento privado. Claro que as empresas que fazem lá os seus investimentos privados, elas acabam tendo benefício do governo de uma outra ponta, mas tem investimento. A segunda maior potência nos esportes é a China, onde tem muito investimento também por parte do governo. E eu não estou aqui dizendo que um modelo é melhor do que o outro, mas quando você projeta atletas como estes, além de você conseguir inspirar novas gerações, você consegue também exportar a sua cultura, exportar a força do teu país, então tem uma força geopolítica importante por trás disso. Então, se o governo quer incentivar os atletas, não é dando tratamento diferenciado tributário para eles que o governo vai fazer isso, porque assim ele está selecionando só uma pequena parcela de profissionais que chegaram lá. O governo precisa trazer iniciativas para que o próprio governo sim financie bolsa atleta, como a gente tem no Brasil, mas que a gente consiga atrair mais investidores, mais empresas que queiram patrocinar os atletas. Nesse vídeo eu fiz aqui uma pesquisa, e segundo o portal Metrópole, só para que você tenha uma ideia, a renda da Simone Biles, que seria a maior ginasta de todos os tempos, em 2023 ela recebeu o equivalente a 41 milhões de reais, essa é a renda que ela teve, só que olha só, ainda de acordo com essa revista, ela recebeu 7.1 milhões de dólares, que convertendo dá 41 milhões de reais. ainda de acordo com essa revista, destes 7.1 milhões de dólares, 7 milhões é de patrocínio. Então a gente precisa também trazer força para os nossos atletas, porque se você vê os atletas da ginástica, por exemplo, eles treinam lugares insalubres, muitas das vezes, sem condição nenhuma de treinar e se desenvolver, e chegar lá para ser mais uma Rebeca. Comparando a Simone Biles com a Rebeca, a Simone Biles ganhou 7 milhões de patrocínio, e 100 mil dólares referente a salários e premiações, que falando de salário e premiação, dá o equivalente a 48 mil reais por mês, fora os patrocínios. Já a Rebeca, segundo o portal Metrópolis, recebe 20 mil por mês do Flamengo, e mais 16 mil reais do programa Bolsa Atleta, que dá ali uns 36 mil reais por mês. Então, fora os patrocínios, já temos uma diferença significativa de salário entre essas duas atletas aqui, que são as maiores na sua categoria. Então, eu trago esse vídeo para que a gente possa até entender um pouco da leitura política por trás disso, porque a verdade é que, quando a gente fala de política, a gente precisa entender que é meio que um jogo de xadrez. Deixa eu te explicar. Toda essa conversa, essa discussão, nasceu nas redes sociais por conta da taxa olímpica, e aí, olha só, eu anotei aqui os deputados e senadores, e aí só para você ter um pouco de contexto. O deputado Luiz Lima, do PL, do Rio de Janeiro, PL é um partido de oposição, e o deputado Felipe Carreiras, do PSB, eles apresentaram na Câmara dos Deputados um projeto de lei para isentar os atletas olímpicos do Imposto de Renda, sob o argumento de incentivar esses atletas. Ok? Beleza. Os senadores, o senador Nelsinho Trad, do PSB, e também o Cleitinho, acho que é do PL, que também é de oposição, também se manifestaram a favor dessa isenção. O que eu quero dizer com isso é que, fazendo uma leitura fria, parlamentares de oposição protocolaram um projeto de lei para isentar esses atletas de Imposto de Renda. E isso acabou colocando o governo meio que numa saia justa, no sentido de que, olha, a oposição está fazendo um barulho muito forte em relação a isso. Como a isenção do Imposto de Renda não pode ser feita por vontade política apenas, é preciso que haja um projeto de lei, e o governo, o poder executivo, não tem o poder de aprovar lei, o máximo que ele pode fazer é uma medida provisória, que foi o que o presidente Lula fez. Medida provisória funciona assim, o chefe do executivo, no caso o presidente da república, ele edita a medida provisória, que já tem força de lei a partir daquele momento, mas ela fica submetida à aprovação do parlamento. Ou seja, existe um prazo de 60 dias, que pode ser ainda prorrogado por mais 60, no máximo 120 dias para que isso seja votado. Só que agora, como o governo se antecipou, ele sai com uma vantagem política porque, olha, não é a oposição quem está fazendo isso, quem está fazendo isso é o governo para incentivar os atletas. Então, na minha leitura, esse movimento do presidente Lula é para se antecipar a oposição e ficar consigo este mérito por ter isentado os atletas profissionais e não deixar esse mérito com a oposição caso o projeto de lei fosse aprovado. E agora, a própria oposição não terá argumento para votar contra esta MP porque era a oposição que estava propondo isso. Em linhas gerais, toda essa confusão de projeto de lei, de deputados de oposição, de senador de oposição e medida provisória do governo é um jogo político que, independente de qual seja o resultado, porque a MP ainda precisa ser votada, mas certamente ela vai ser aprovada, na minha leitura, a gente está indo por um caminho que não faz sentido do ponto de vista de equidade. A gente diz, inclusive, a gente não, a Constituição diz que a gente precisa ter um tratamento de isonomia entre os contribuintes. Por que que os atletas não vão pagar imposto de renda sobre a renda do salário dele enquanto você que está aqui me assistindo tem que pagar imposto de renda? Você ganha 3 mil reais você já paga imposto de renda. E aí, mais uma vez, eu não estou dizendo que a gente não deve incentivar os nossos atletas, eu deixei muito claro aqui nesse vídeo, mas que o incentivo ele não acontece lá no final, quando alguém chegou, porque isso, o governo está dizendo assim, olha, existem milhões de atletas, só vai ter benefício aquele que chega lá e ganhar uma medalha. Todos os outros que sabem lá Deus como conseguem gerenciar a sua vida, a sua vida financeira, ainda treinar e competir em alguma coisa, não vão se beneficiar disso. Talvez atrair mais patrocínio, investir mais nos atletas pode fazer sentido para que a gente tenha mais força na próxima Olimpíada, tenhamos mais premiações e se tem de cobrar imposto de renda, vamos cobrar imposto de renda de todo mundo. Bom seria se a gente reduzisse o imposto sobre o consumo, mas isso é pauta para outro vídeo. Bom, conta aqui para mim se tudo isso que eu falei fez sentido, qual que é a sua opinião sobre isso, está empolgado, não está empolgado, está chegando o final das Olimpíadas, faz sentido os atletas pagarem imposto, não pagarem, eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários e a gente vai se ver no próximo vídeo. Um abraço, tchau.